Amigo ouvinte, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. Sou Miquel Assouza, gravando a você mais um devocional da série de mensagens antes que chegue o inverno. E hoje estaremos falando sobre o Salmo 91. Você já leu o Salmo 91? Então nós estaremos lendo com você e comentando alguns versículos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu joinha, seu pedido de oração. É muito importante que você seja inscrito no canal. Olha só, o Salmo 91 é um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. A Bíblia não revela a autoria do Salmo, mas segundo escritos rabínicos, a autoria do Salmo 91 é atribuída a Moisés, que teria composto os versos no término da construção do tabernáculo. O Salmo 91 remete à proteção de Deus e pode ser lido como uma oração. Nos versos deste poderoso Salmo, encontramos palavras de conforto e proteção em tempos de tribulação. Vamos então à leitura do Salmo 91? Se possível, dê uma pausa aí no vídeo. Pegue sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, no computador, ou a Bíblia mesmo, com a sua Bíblia em mãos, aberta no Salmo 91. Vamos então à leitura, que diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do lastro do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrar-o-ei e poloei no alto o retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos, cântico de número 91. Agora, meu amigo ouvinte, dentre todos esses versos do Salmos 91, não dá tempo, senão ficaria um vídeo muito grande. Eu vou citar, destacar, três versos que eu amo muito e trazer um comentário desses três versos, aplicando ele a você, você que me ouve. Vamos lá, então. Vou escolher três versos aqui. O primeiro versículo do Salmo 91 é um dos versos mais memoráveis da Bíblia. Quem busca refúgio em Deus, o Todo-Poderoso, o Inipotente, encontra proteção e segurança. Diz assim esse verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Inipotente, descansará. Amigo ouvinte, O esconderijo do Altíssimo não se trata de um lugar físico, mas um momento quando buscamos verdadeiramente a Deus em oração. Diante de uma emergência, podemos acessar esse esconderijo através de Jesus Cristo. Ele é a nossa chave de acesso para esse lugar secreto. O segundo verso que eu quero destacar é o verso 7, que diz, Mil cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Este forte verso do Salmo 91 remete ao perigo de morte. Sejam de guerras ou pérdidas de pandemias, como nós estamos vivendo atualmente, o Salmo 91, verso 7, ilustra um cenário desolador de calamidade pandêmica, onde apesar da destruição, somos preservados diariamente pelo poder de Deus. Em momentos onde a morte se faz presente diariamente, centenas e milhares de pessoas morrem por causa deste vírus. Somente o amor de Deus pode nos preservar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Os que creem no Senhor não serão atingidos pela sua ira. Antes serão amparados segundo a sua palavra. Por isso a importância de sermos fiéis a Deus em todas as situações. Ele é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia. O terceiro verso que eu quero destacar é este. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Infelizmente, aquele que não crer em Deus encontra-se vulnerável. Até aqueles que têm recursos, nada podem fazer para impedir que alguma desgraça alcança a sua casa. Somente o poder de Deus é eficaz para nos livrar de todo e qualquer mal. Aquele que fez de Deus sua morada está protegido de todo mal. Não estamos imunes ao que pode nos acontecer ou o que nos acontece em nosso derredor. Corre, claro, estamos suscetíveis a tantos maus. Mas se continuarmos perseverantes à palavra de Deus, estamos guardados e livres do mal. Lembre-se que as pragas que assolaram o Egito, elas assolaram os egípcios. Mas Deus livrou o seu povo de todo mal. Assim como ocorreu no passado, Deus continuará protegendo todo aquele que crê na sua palavra. Por isso, amigo ouvinte, eu oro a Deus para que a proteção liberada profeticamente no Salmo 91 seja constante na tua casa, na tua vida. Que Deus te livre de todo mal. Eu oro para que os anjos do Senhor te guardem. Eu oro para que as setas levantadas contra a tua casa, tua vida, sejam desviadas de ti. Eu oro para que a enfermidade não chegue na tua casa. Eu oro para que o mal não entre no teu lar. Eu oro para que Deus seja o teu verdadeiro protetor constantemente, te guardando e te livrando de todo mal. Não desista. Fica firme. O próprio Deus está guardando você e a tua casa. Amigo ouvinte, você que ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você seja inscrito. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, nós estaremos interagindo contigo. Pega esse link ali, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, compartilhe com mais pessoas e estaremos orando por você. Você que deseja contribuir com o nosso trabalho, diariamente estamos aí trazendo uma palavra, um devocional para você. Você pode entrar em contato conosco. Aqui embaixo tem o nosso endereço, nosso telefone, nosso e-mail, você pode entrar em contato para também estar nos abençoados. que Deus abençoe a tua vida. Um abraço do teu amigo Miquel e a Souza. Até o próximo devocional. Tchau. 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 Tchau.